Alip na voz, Rafinha na voz, aquele pique Salmeza é pesado, fio, ó, 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 ó Fui, brau, fogueta voando baixo Passa lombada e sobe ladeira Sem medo enrola o cabo Desça a meia meia Não salve lá no barraco Que o bailão vai ser no morro Respeita meu pão, tu tá no quintal dos perigosos Mandar que pé, que chavoso Bombeta e meia na canela Meio alterador, escape, acelera Faz ideia na nova mela Que é só menor mil grau Desde o meu pra inveja É só bolo local Só bolo, é só bolo, é só bolo local Só grau, só corte mil grau na viela De morro pra morro eu tô descendo a sua vela Só grau, só corte mil grau na diela De morro pra morro eu tô descendo a sua vela De morro pra morro eu tô descendo a sua vela De morro pra morro eu tô descendo a sua vela É final de ano onde tudo pode Os menores já tá pra lá e pra cá De bololô com os bode E na casa dá pra esse ano Nós tumultua, não vai faltar nada Vai ter muito whisky, muita puta A puta jogando na cara Eu nunca pensei em viver isso Tá tudo dando de graça Tá esquecendo meu nome e chamando eu de rico Lancei uma XJ, um escape cromado Pai tá enjoado, todo tatuado Cabelo cortado Tô entendendo nada, qualquer da parada Várias mercenária quer andar Pra tomar o vento na cara É final de ano onde tudo pode Os menores já tá pra lá e pra cá De bololô com os bode É final de ano onde tudo pode Os menores já tá pra lá e pra cá De bololô com os bode Bololô com os bode Quem tá voltando é o monstro daquele pique Então respeita meu mano A menosada, grava a menosada aí Eu tava no rasante cinco e meia por aí Quando o Jim me ligou Ninguém pra nós se divertir Eu tava tranquilão mas do nada eu resolvi Brotaram duas minas do lado e disseram assim Se tu tiver solteiro a gente nem quer papo Se for comprometido a gente encosta do teu lado Eu não entendi nada Mas que bagulho doido O foco das pirã era acabar com meu namoro Se tu tiver solteiro a gente nem quer papo Se for comprometido a gente encosta do teu lado Eu não entendi nada Mas que bagulho doido O foco da pirã era acabar com meu namoro As puta nem tá cobrando programa com meu nome fazendo propaganda Pode ligar cola na sola vai ver se descola do meu pé Meu bolso tá forrado de onça Invertiu rela no santa Fui lá na França Buscar os couro de jacaré Banco de couro da BMW No copiloto é a puta do lado Só vá por vá Pessoal não pode dar xilique Vou tirar fera lá no estrangeiro Pai tá tipo bandoleiro Tô só com as modelos É só malvada de elite Brã patrón De cima da mesa Vai chover buceta E elas vai gozar Eu tô de patrão Ela é aná fogueira Chama elas pra trezar Eu quero ver elas não dar Pã patrón Em cima da mesa Vai chover buceta E elas vai gozar Eu tô de patrão Ela é aná fogueira Chama elas pra trezar Eu quero ver elas não dar Eu não quero saber de buchicho não Eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta din din Eu não quero saber de buchicho não Eu quero inveja bem longe de mim Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta din din Eu tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta din din Minha coroa sempre me avisou E meus amigos sempre me beijou A bicha caiu que são falsos amigos Quando eu precisei não fecharam comigo Agora tô forte por quem ser rico Conquistei os meus objetivos E me invejaram quer fechar comigo E as interesseiras quer chupar E nós paga de papo que nós é pá Se bem tentar tu não vai arrumar Se eu nasci foi pra batalhar E não pra parasitar Os invejoso quer custar Mas com nós não vai colar E a mercenária quer colar Vai colar só pra nos fazer gozar Eu não quero saber de buchicho não Eu só quero progredir Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta din din Eu não quero saber de buchicho não Quero inveja bem longe de mim Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta din din Tô no corre, tô no corre, tô no corre louco de conta din din Tá finalizado aquele pique, meu mano É relíquia, é o rapinho na voz Tchá, tchá, tchá Olha o pio e no sigilo Quem me falou é feitiço Projeto dos mesmos sentidos Nós é um monte de sumiço Se o copre vazio Por baixo da terra os meninos entrou E na mesma rola os cara voltou Mas na noite os cara comemorou Baile funk Pode ligar com certeza Nós tá no rasante Mas depende Fiel fiel nesse geste Se julga a perna e tchá Fiel com cara de brava Amante pagode debochada Amante mais tarde não se tromba Porque a fiel já tá pousada Se mudou Pode abrir a mão cara que do lado eu tô Demorou Vou com a nave quebrava no rouco do motor Tô tranquilo eu tô assim Hoje é papo de ferro e curtição Pode abrir o camarote pela fim E converte as palavras no refrão Vai! Tipo o veloz e furioso Nós engatou o copo na naveira O chão pra porta da balada Os meninos gastou a noite inteira Meteu picada de lonex Parceiro você tinha que ver Cada um com a garrafa na manhã Andando no baile da fechou ver Tipo o veloz e furioso Nós engatou o copo na naveira O chão pra porta da balada Os meninos gastou a noite inteira Meteu picada de lonex Parceiro você tinha que ver Cada um com a garrafa na mão Andando no baile da fechou ver Cada um com a garrafa na mão Andando no baile da fechou ver Esse é os caras da quebrada Se não conhece vem conhecer Tá ligado? É o DR, é o Lipe, é o rapaz